Ataque a banco ao lado de uma escola. As imagens são impressionantes. Câmeras de segurança do colégio gravaram a reação de alunos e professores durante o tiroteio. Pelo menos cinco criminosos renderam moradores e fizeram um cordão humano. Policial militar de 34 anos morreu no confronto. Os reféns foram liberados durante a fuga e os carros usados na ação foram abandonados em estradas. O valor roubado por essa quadrilha ainda não foi informado. Vá lembrar que até agora também ninguém foi preso. Se caso aconteceu em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, está aí o registro do susto para esses alunos aí que ao lado de um banco estava sendo alvo de uma quadrilha.